oi oi galerinha hoje vamos mostrar toda a nossa coleção de brinquedos que a gente tem aqui do mac lanche feliz olha só tem minions tem mario tem cada um na sua casa tem esse daqui que é o gumball esse aqui é o yoshi do super mario ó esse aqui ó do jogo do mario kart é no mario kart tem esse daqui ó que é do rabiz o rabiz que é legal rodrigo ele tem um desentupidor de pia que ele fica girando tem dois e oi ó dois e oi esse daqui da outra coleção do super mario olha só esse aqui é o bowser ó tem esse aqui ó charlie brown ó você puxa aqui ó ele fica tremendo ao rodrigo também de frio a cobertinho dele é legal donkey kong ao donkey kong aqui no carrinho dele super mario quem é esse aqui quem é esse aqui rodrigo o toddy olha só ele balançando as mãozinhas é o toddy ó esse aqui rodrigo e esse aqui esse aqui é o batmóvel também do mac lanche feliz vamos ver mais vamos ver mais princesa caroço princesa caroço esse daqui é o fim ó cadê o resto do fim aqui 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 ó perninha dele ó perninha do fim engraçado tem um imã você pode trocar as perninhas dele com o de outro personagem legal né o snoop o snoop olha só um lobisomem aqui ó olha só um lobisomem aqui ó esse lobisomem fazer alguma coisa não vai mais charlie brown ele fala alguma coisa ainda não fala mais ele falava uma frase olha só essa daqui ó você aperta um botãozinho aqui ó solta solta o cachorrinho cachorro gira olha o ó ó é o ó esse aqui né é ó ó gatinho ó gatinho gira na cabeça dele você aperta o botão o bu, temos o bu ó, esse daqui é do filme Hotel Transilvânia ó, que legal ó, o gato de botas do Shrek o Bowser aqui do carrinho do da corrida ó, o Super Mario também da corrida esse aqui também é do Hotel Transilvânia ó, esse daqui é do Ramiz o Luigi ó o carrinho do Luigi, ó olha só o Jake ó, também sai aqui, ó muito legal ó, oh não princesa princesa piche esse aqui, o que ele faz? será que ele faz alguma coisa? ops não faz mais mais um Robbins esse aqui também é do Hotel Transilvânia Transilvânia esse daqui é do do jogo Cut the Hope Cut the Hope ó, o que é que temos aqui, Rodrigo? Batman Batman ó, esse daqui também é do Hotel Transilvânia esse daqui, ó Flash Flash esse daí, o Lanterna Verde esse aqui é quem? Yoshi Yoshi Superman ó, esse aqui é legal, Rodrigo quer ver, ó você mexe a mãozinha dele, ó ó, ele sai um dentinho e fica olhando pra baixo é um vampirinho, ó vampirinho, ó é, legal, né? ó, a moto do Robin Robin esse daqui é da coleção Liga da Justiça Liga da Justiça esse Rabitz aqui, ó você aperta aqui atrás ele incha a cara dele aí dentro com que incha quer ver? eu vou mostrar tá vendo que tem um botão aqui atrás? sim ó ó a cara dele incha esse daqui que é muito legal, ó ó o Rodrigo tem medo mas ele só dança, ó não faz nada ele só dança ele é um é uma múmia dançarina é uma múmia esse daqui é o do McLanche esse daqui, Rodrigo você tem que assoprar aqui, ó ele sai a linguinha pra fora viu que legal? ó ó outro McLanche aqui esse aqui ele tá disfarçado de Minion não é? Minion olha só esse dia aqui é vou voltar vou colocar ele eu fui beijada por um cachorro eu fui beijada por um cachorro cabeção eu fui beijada por um cachorro cabeção você viu que chamou de cabeção ó esse aqui, ó ele fica vermelho aperta a barriguinha dele e fica vermelho aperta a barriguinha é e esse aqui, ó ele fica balançando que bonitinho segura no pezinho dele ó lá viu? ele balança esse aqui também é do Snoopy esse aqui é do Super Mario é o Luigi esse aqui também é do Snoopy ela tá num trenó do Snoopy também também é um carrinho com cachorrinho esse aqui, Rodrigo quem é? eu não sei eu sou o rei gelado é o rei gelado é o rei gelado e essa daqui é a princesa jujuba jujuba temos mais uma princesa jujuba aqui, ó só que essa aqui ela parte no meio, ó olha só ela deu vidro no meio ela deu vidro no meio, ó ó o menino gritou ó esse aqui você abaixa o braço dele e ele fala blá 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 ó viu? blá 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 nossa, que montanha de brinquedo Rodrigo não cabe mais rugby é o rugby esse aqui? sim, é o rugby rugby também divido no meio mordecai mordecai sim, mordecai olha o mordecai olha só as pernas do mordecai ó, dá pra trocar a perna do mordecai pelo pelo do rugby quer ver? ó, o rugby com a perna do mordecai e o mordecai com a perna do rugby olha lá ó, que estranho que ficou ficou muito estranho esse aqui também é do Snoopy balança a cabecinha mais um minion um minion um minion aqui ele ri temos aqui um que é o da guarda real minion guarda real mais um rabiz tem que balançar por aqui, ó segura na orelhinha dele não, acho que é melhor segurar na cabeça aqui, ó tem esse outro aqui ele desliza desliza o egípcio o minion egípcio olha só o minion é drácula drácula esse daqui, ó que fofinho esse daqui é o é o bob, não é? bob, né? ixi, tem minion gritando aí ó o bob, não funciona o bob não funciona o bob esse aqui também não funciona ó o outro aqui, o outro egípcio o darwin não sei onde tá o pé do darwin, tá por aí ó meu Deus olha isso, Rodrigo é muito brinquedo ó, outro rabiz esse aqui, ó super zangado, ó esse aqui também, ó ele fica balançando olha, fica tremendo todo ele tá super raivoso ele tá com muita raiva quer ver? deixa eu ver contigo por aqui ó, ó lá ô, papadeira olha só esse aqui, ó igualzinho do jogo, ó olha que ele bate no cubo o Mario sai uma estrelinha, ó legal o que mais temos aqui? esse outro aqui não sei se ele faz alguma coisa a mais ó lá acende uma luzinha aqui no barriguinha dele ó tá vendo que tem um negocinho aqui atrás mais um do Snoopy legal mais um Minion um Minion Jurássico esse aqui, Rodrigo peraí ó esse daqui ele faz uma ó ele faz um coraçãozinho aqui, ó ó com a mãozinha dele, ó você tem que apertar a cabecinha dele, ó é é, ele faz temos mais um Minion guardinha aqui da revolução mais um Minion ó já tá vendo que não tá funcionando mais ó mais um Minion é que tá com roupa de frio tá com roupa de frio é ele tá no lugar de neve olha só esse outro Minion mais um Minion mais um Minion o desenho muda é e olha só esse aqui, ó também é do Olha de Aventura ó é do Olha de Aventura ó é e o mais legal que eu achei, Rodrigo é esse aqui, ó que tem um Snoopy que fica, ó que legal ele fica dançando, ó lindo ó que legal ele só fica preso por um por um imã aqui em cima é super legal, né olha só muito brinquedo, Rodrigo é olha isso votou a nossa mesa você gostou? sim qual o brinquedo que você mais gostou? gostei do Minion do cada um na sua casa gostei mais do Yoshi o Yoshi? ó ah que legal eu gostei mais do Snoopy Snoopy? é o Yoshi é esse aqui, né, Rodrigo? é esse aqui? é o Rodrigo gostou mais do Yoshi então é isso, né, galerinha? é se você gostou do nosso vídeo da nossa coleção de hoje clica em gostei e inscreva no nosso canal isso mesmo tchau até o próximo vídeo próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto